Música Escobe meu filho, o que aconteceu? Alvixa, o carro tem um problema aqui Escobe meu filho, mas ainda bem que você trouxe para o lugar certo A ponta do diesel, ela trabalha e desvenda todos os mistérios aqui do motor do carro. Eles trabalham com bomba, bico, modo turbina, uma parte de retífica completa, Scooby.